E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso grupo do canal aqui no Discord. Eu tô devendo esse vídeo pra vocês faz mais de um ano, porque o grupo já existe há mais de um ano. Então hoje eu decidi fazer esse vídeo mostrando pra vocês o grupo, tudo que tem no grupo, como é que você pode usar pra interagir, pra aprender e muito mais. E outra coisa muito importante, além de tudo isso que eu falei, de você poder conversar, poder interagir, poder perguntar coisas, poder aprender muito, entrando aqui no grupo do Discord você vai saber de algumas coisas aqui do canal antes dos inscritos que não fazem parte do grupo do canal. E já vou adiantando que vai ter uma novidade que eu vou postar ali no grupo do canal daqui a pouco tempo, que os inscritos vão demorar um pouco mais pra saber. Então agora eu vou falar um pouco sobre esse grupo, se você já quer entrar pra acompanhar, pra ir vendo o que eu tô falando, você pode entrar no grupo aqui na descrição, tá o link lá pra você entrar. Então agora sim vamos pro computador que eu vou mostrar tudo que tem no grupo. Então a gente tá aqui agora na tela do computador e você já vê que tem essa tela de boas-vindas, né? Então sempre que você entrar você já vai receber uma mensagem dessa, dizendo bem-vindo, né? E tem aqui minhas redes sociais como o YouTube e o Instagram e também alguns avisos muito importantes. Leia toda essa mensagem porque é bastante importante. Então aqui tem as categorias, cada título desse aqui é uma categoria. Por exemplo, aqui tem a categoria de bem-vindo, que tem as regras, também anúncios que vão você postar todas as novidades, atualizações do servidor e do canal. Também tem algumas interações, por exemplo, quando você quer dar uma ideia de vídeo, quer perguntar, tirar uma dúvida, né? Aqui também tem a geral, que são mais as coisas relacionadas a cubo mágico. Por exemplo, você pode conversar sobre assuntos gerais, falar sobre suas solves, mandar vídeos das solves, mandar os algoritmos, fazer uma mini competição na hora mesmo no Cubing Time, aprender coisas, perguntar, por exemplo, como é que faz tal algoritmo. Aqui tem algumas coisas que não são a ver com cubo mágico, né? São um pouco mais diferentes. Tem vários lugares para você conversar por áudio, por exemplo, vários grupinhos para você treinar, lugares para você escutar música, para você jogar. Enfim, você olhando aqui vai ver que tem muita coisa para fazer. Já passando aqui para o outro lado, aqui do lado direito da tela, tem a lista de participantes. Atualmente o grupo está com um pouco mais de 160 participantes, mas eu acho que em pouco tempo a gente consegue aumentar bastante esse número se cada um de vocês entrar lá no grupo. Então, tem aqui os bots. Para quem não sabe, bots são robôs que você dá algo em comando e eles respondem. Por exemplo, eu vou mostrar aqui no solvechat. Eu posso dar esse comando aqui. E ele vai me dar um embaralhamento de 3x3. Se eu colocar S?2, ele vai me dar um embaralhamento de 2x2. Também tem o groovy e o rhythm, que é para ouvir música. Então, você pode entrar aqui em uma call de música e dar um comando para ele colocar alguma música para você ouvir enquanto você treina ou faz alguma outra coisa. E por fim, tem esses dois bots aqui que me ajudam a atirar um pouco mais automático e organizado o grupo. Gente, uma coisa muito importante aqui desse grupo é esse lugar aqui, avisos. Tem muita coisa importante aqui, por exemplo, tudo que teve relacionado ao campeonato da semana passada. Para quem não viu, eu fiz no campeonato. Eu postei aqui, por exemplo, o link da live falando que já tinha começado. Aqui, eu avisando que ia ter inscrição. Aqui, colocando o link para a inscrição. Então, bastante coisa importante que eu posto aqui. Uma coisa muito legal é que eu sempre marco todo mundo. Então, você está vendo que tem essa linha amarela aqui, ou laranja, não sei, dependendo de onde você está vendo. Pode mudar um pouco a cor, mas aqui está meio amarelado. E é porque eu marquei os membros. Então, você vai ser notificado toda vez que eu postar alguma coisa aqui nesse avisos. E aproveitando esse gancho de ser notificado, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo de ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E também deixe seu gostei, porque eu já dou bastante na divulgação do vídeo. E outra coisa, gente, sempre que você tiver alguma dúvida, ou não tiver conseguindo fazer alguma coisa, tiver alguém que está fazendo alguma coisa errada, você pode falar com os moderadores e os ajudantes. Pode ver que aqui não tem nenhum moderador online, mas tem eu aqui. Essa é a minha foto linda, né? De gato. E tem um ajudante online. Então, você sempre pode me marcar ou marcar algum ajudante. E aqui, você pode digitar arroba e me marcar, por exemplo, Pedro. Assim, eu vou receber uma notificação que você me marcou. E você pode perguntar o que você quer. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Lembrando que o link do grupo está aqui na descrição. Então, entre no grupo, que é muito importante. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend